Muito bem, chegamos à nossa última semana de trabalho, nossa última unidade e nesta semana separamos para vocês mais um artigo que fundamentará o assunto, a temática da nossa disciplina, que é a sustentabilidade urbana, então vocês terão este artigo, deverão fazer a leitura, deixamos para vocês uma única atividade, mas que depende da leitura do artigo, que é a participação no fórum, já falei para vocês da importância do fórum, onde a gente pode expor as nossas experiências, as nossas conclusões, a nossa crítica sobre o assunto e nesse fórum vocês deverão responder. O que você entende por a cidade como espaço para a qualidade de vida e na legitimação das políticas urbanas? Quando eu digo o que você entende é porque de fato eu quero saber o que é que você pensa sobre isso. Claro que você deverá, para responder a este questionamento, utilizar como base o artigo da semana, mas não necessariamente só o artigo da semana, você pode também utilizar outros materiais, mas você pode também expor a sua experiência do dia a dia, pensando que vocês estão num quarto ano, já posso considerar vocês administradores públicos, então vocês já têm uma boa bagagem, um bom conhecimento para expressar com bastante tranquilidade, bastante naturalidade o que vocês pensam então a respeito da cidade como espaço para a qualidade de vida e legitimação das políticas urbanas. Então, desejo a vocês nessa semana uma boa semana de trabalho, bem tranquila, que vocês possam fazer a leitura do artigo e chegar aí à conclusão de vocês. Aproveito nessa semana, ainda nessa última unidade nossa, para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho final de conclusão da disciplina. Nós não preparamos para vocês uma prova presencial, mas vamos solicitar um trabalho, que eu chamo esse trabalho de uma resenha crítica também, que deve conter entre duas, no mínimo duas, no máximo quatro laudas. É o suficiente para vocês poderem expressar o que é que vocês entenderam dessa disciplina, que conclusão vocês chegaram sobre essa temática que nós estamos trabalhando. Então, vocês deverão, para isso, utilizar todos os materiais da semana, o artigo da primeira semana, o vídeo da segunda semana, o artigo também da terceira semana. E, para reforçar um pouquinho, deixei para vocês um artigo complementar, que fala do poder local. Então, façam a leitura também deste artigo. Após isso, elaborem essa resenha, que pode ser da mesma forma como vocês irão fazer a resenha da segunda unidade, que vocês podem ir comentando durante o tema, ou deixar para fazer uma crítica ao final do tema. Então, esse é o nosso trabalho final, ele tem uma pontuação considerável. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato, estarei sempre à disposição de vocês. Espero ter contribuído um pouco para a formação de vocês, que tenha aguçado um pouco a reflexão de vocês a respeito do desenvolvimento local, da gestão municipal e também pautado em uma sustentabilidade urbana. Isso é essencial para a gestão municipal atualmente. Então, fico sempre à disposição. Foi muito bom ter trabalhado com vocês. Legenda Adriana Zanotto